Isso aí, Matheusinho, sem ataque de risos. Bacana agora, ó, Edson Guedes e o Guedão, tá bom já? Tá bom já, tá em casa recuperando, tá sucesso pra ele, graças a Deus foi tudo bem. Bacana demais, Guedão, recuperação bacana pra você. Agora eu tô aqui, ó, VIP Multimarcas e o Edson tem ofertas bem legais, presta atenção. Eu tenho oferta, esse é a Corolla 2007, modelo 8, 1.8, com freqs completo, automático, tá saindo por R$ 30.900. Tá impecável esse carro, agora tem esse uninho, né? Eu tenho esse uninho 1313, 1.0, com pretasso, ele tá saindo por R$ 24.900. E pra finalizar, agora tem um Sandero? Eu tenho esse Sandero 2013, modelo 14, 1.6, completo, por R$ 29.900. Bom demais, ó, trabalha com as melhores financeiras, pega carta de crédito? Sim, pegando carta de crédito. Dinheiro no... Dinheiro, entrada... Bicicleta? Bicicleta, poico, qualquer coisa. Saca de soja? Saca de soja, vale tudo. Soja vale mais que dinheiro, bacana. Edson, e o telefone da loja? 39 27 42... 28. 28. É, mas dá um desconto pra ele, porque ele é profissional e experiente de venda de carro, mas ele tá novo aqui na VIP, né? Agora, o Zap Zap, que é importante também, do Edson. Isso, 92 36 54 64. 92 36... 54 64... E vai mandar abraço pra mais alguém? Vou mandar abraço pro Guedão, pro Negão lá, pra tudo certo, e principalmente as pessoas, minha mãe também. Isso aí, bacana. Edson, tá nervoso, gravou já trocentas vezes e tá nervoso hoje. Beleza, Davi é com você.